E hoje nós estamos aqui na Eletro Casa e estamos vivendo hoje o super feirão Ortobon, loja 1, loja 2 da Eletro Casa. Nós estamos com a Aline que vai falar um pouquinho pra gente dessa super promoção, não é isso Aline? É isso mesmo, a gente se iniciou hoje o mega feirão Ortobon, vamos se estender hoje, sexta e sábado, horário até um pouquinho mais tarde, até as 20 horas, sábado até as 18. A gente está com toda a linha de colchão, até 12 vezes sem juros. Estamos também com travesseiro a partir de 3,99, porém temos uma regra básica nos travesseiros, que é dois travesseiros por cada CPF. Então, tanto a loja 1, que é aqui ao lado do Banco do Brasil, como a loja 2, nós estamos juntos nessa operação mega feirão Ortobon. Então, assim, estamos convidando toda a população pra poder estar vindo aqui, presenciar, ver, conhecer nossos produtos, aqueles clientes que estão com aquele tempo um pouco curtinho, a gente não tem horário de almoço, estamos incendidos diretos, pode vir aqui no horário de almoço. Se não tiver tempo horário de almoço, a gente está depois das 18 horas, tanto eu como o gerente Willian, a gente está à disposição. Parcelo até 12 vezes sem juros no crediário, toda a linha de colchões, estão tudo em 12 vezes sem juros. Então, assim, tanto crediário próprio como cartão, a gente está com um preço super bom, super especial. Então, chegou a hora de você renovar o seu jogo de quarto, renovar seus travesseiros. Então, corra pra loja, não só a Ortobon, que está na promoção. Nosso foco principal é ela, porém, toda a loja está em promoção. A gente está com vários preços diferenciados dentro da loja, estamos com um preço super abaixo da tabela, para o cliente aproveitar tanto a Ortobon como outros produtos internos da loja. Então, venha para a Eletro Casa. Então, venha para a Eletro Casa, aproveite os preços, conversa com nossos vendedores, liga no nosso telefone. Eu tenho o meu particular mesmo, que eu cedo para ligação, que é o 6499-493596. Então, assim, ligue, manda um WhatsApp, converse, não deixe para depois, faça uma pré-venda. A gente está aqui para poder estar finalizando. E hoje, vocês também estão cobrindo ofertas? A gente cobre a oferta da concorrência, chegou aqui na loja, está com o orçamento ok, os produtos são iguais, tem que ser, eu costumo dizer que tem que ser gêmeos para poder cobrir. Não adianta vir com um produto diferenciado da concorrência para cá, que a gente não cobre. A gente cobre o produto exatamente igual, a gente cobre também, porque a Eletro Casa, ela cobre tudo.